Salve quebrada, como é que vocês estão aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Esperar o ônibus passar né, pra não me atrapalhar 2020 não teve assim tantas batalhas devido ao nosso Covid 2020 né 19 não, 19 já passou, Covid 21 Mesmo assim a gente separou pra você algumas batalhas muito loucas de 2020 Onde os MCs realmente me daram muito bem e eu espero que as batalhas voltem logo Então muito obrigado, eu já agradeço pela sua presença E se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar pra você no final do vídeo Beleza meu mano, sem muitas delongas, bora dividir aí, é nóis que... De prazo a prazo, é fraco, não faz improvisação Falou de Netflix, minha série é hip hop evolução Mas eu acho que aqui mano, todo mundo faz o rol Sua série é hip hop, mas não tem ritmo e flow Cê só não tem rap, não entende a parada, pode crer, cê não consegue, por isso não tá pra responder Por isso que agora cê leva um pau, não tem ritmo e flow Mas sou grama, cê flecha, o Shaolin é jet da, olha só E a mulher do que me liga, me liga, me liga, me liga Te traga a essência dos anos 80 mesmo sem ter um black Você é o grama, cê flecha, mas agora é nessa vez Sorte o parque, pique no freestyle em de 63 Cê só não tem rap, meu mano, cê pode crer, não ouve Porque os lucros estão em quem só faz a pose 73, cala a boca, sua rima é velha Big Ned 73, o Big E é da Golden Era Que engraçado, olha só o improviso Se faz 73, os cara nem tinha nascido Mas agora é a primeira, eu sou a Paris Station Só que agora eu sou década de 60, Zulu Nation E desde que nessa parada, mano, você se acata Golden Era, o ouro só veio dos África Bambata Veio dos África Bambata no incremento O que adianta falar que a Zulu e não sabe o sétimo mandamento E mando você ao passatempo É melhor você botar um fermento Eu sou o pecado capital e hoje eu não sigo o seu mandamento É você, eu sou o pecado capital, defeito Sou filho de Jesus, ser humano perfeito Por isso eu agora te aconselho Ele falou que eu era igual, por isso eu me assemelho Tá vendo como você não entra no meu reino Você se acha perfeito hoje, que é o seu maior defeito Por isso você não entende, babaca Eu acredito em Jesus, só que você também não leva esse botão Deus deu todo o mandamento, isso é base da fé Ensinou tudo direito, então só peca quem quer Eu acabo contigo, mano, uai Já percebeu que cê toma um despacho A primeira pessoa que eu vejo pintando o cabelo com a tinta guache Mano, eu não entendo, mata esse cara Tá ligado, mano, que eu já causo o seu fim Na verdade, no cristalice é muito ruim Tô com o totogache e eu te mato, pra mim você é guaxinim Mano, você tá ligado que eu vou te matando Agora mandando esse flow, agora não improvisado E você, mano, que fez essa mecha loura Esse tequinho sempre com o leite condensado Oh, misturou com o mucilão Você nunca tem o dom Eu odeio o seu som E na verdade, mano, você sabe como eu vou mandando aqui Pederastia que eu chego na disciplina Leite condensado, cê falou no meu cabelo Leite condensado aqui, o outro leite é pra sua mina Então cala a boca, mano, eu já te mato Tenta fazer isso pra ver se cê tem freestyle Quero ver você ganhar na sua modalidade Pra mim você é fraco, eu te mato aqui nesse round Na moral, meu mano, você quer falar da mina Só que eu vou mandando agora, a verdade é não ir crua Eu peguei a mina do astronauta e comigo ela conheceu a lua Ei, você tá ligado, mano, tio? Vai pra puta, cê, cê, cê Eu peguei, levei pra lua e você falou que a lua te traiu Eu vou fazendo agora o freestyle na batalha, mano Percebeu como o J.A. tá compondo Você falou que ela conheceu a lua? Conheceu o seu redondo? Mano, o que é isso? Não entendi nada Matou na batalha, percebeu que agora você tá abelha Na verdade, eu digo Só que nós inflama Antigamente isso era bom Hoje em dia é hype e fama Tio, sem maldade, é proceder Eu espero nada na batalha de você Antigamente eu era bom Hoje em dia é hype e fama Mas eu sou o todo dia pra ter a minha grana Vivo com a minha mãe Que será sempre minha dama E mesmo tendo fama Eu te espanco lá toda semana Lá toda semana? Na moral Joguei o dedo na rima Aqui no instrumental Mata toda semana Aqui é sem desespero Você soca lá na leste Quando vale o dinheiro Aí, cê tá mentindo, meu camarada Eu ganhei semana passada E que eu saiba eu não levei nada Eu vou te explicar Eu uso meu argumento Eu não faço por dinheiro Eu faço pelos momentos Fala pelos momentos Só que eu vou no free Sinceramente, truta Eu não vou desistir Ganhei o semana passada Para dizer, arromba Perder roubado na primeira fase Foi pra final bem chutado Quer falar o que? Sinceramente, eu sou fudido Se fosse pelo certo Na primeira, cê também tinha perdido Sabe por quê? Só uma chance Você não perdeu o roubado Dá um salve no menor sorte Eu tenho que roubado Pogando rima, cê não é ligeiro Cê é cadeirinha, cê é branquinho Felipe escondeiro Cê vai na frente, cê Pogando rima, você sabe Cê não tem informação É muito fácil Querer seu cadeirinha A sua zeta Quem serve é seu irmão A minha letra escreve meu irmão Mas eu tô fazendo dinheiro Mano, cê tá no abismo Cê fala que eu sou branquinho Mano, então eu falo pra você Isso dá porra de um pouco de colorismo Cê não tá entendendo essa parada Cê disse de Felipe escondeiro Na verdade, mano, o rap aqui não é floresta Eu sou bicho da massa Você é Felipe escondeiro Fora, cara, morre Mano, sabe que agora eu sou do quê? Ô, cê não, isso aqui não É colorir, irmão A cultura é de preto Cê tá entendendo o que cê tô fazendo É Felipe, agora já é desacato Não tá entendendo Eu vou desenvolvendo Se é Felipe escondeira Eu tô mais para bambar Realmente, isso aqui é Cultura de preto Mas cê tá ligado Eu falo o que aconteceu Aí você zoa a puta Mas é de mano Quem criou essa cultura É o cabelo igual o meu Porra, cê tá entendendo essa parada Cê não fazia Cê tá f*** Quero ver se cê vai Que é improviso Então olha no meu olho Que você é meu perigo Cê não entendeu Que você não é bandido É TNP Rima com inteligência Cê não entendeu Essa aqui é a frequência Tendentizar a cabeça Não te faz a resistência Bota o pagão Cê não entendeu Eu já desmaio Enquanto você é 24 de abril Eu tô mais 24 de maio Então coloca a mão no meu cabelo de novo Pra você ver aqui na improvisada Colocou a mão no meu cabelo O que eu tenho de dread Cê vai tomar de porrada E aí Ele falou pra me pôr a mão Fazendo rima agora é brusca Cê não entendeu Você se f***u Pus a mão Manda a busca Tá entenderam Cusão 05 O aspecto FN Vai rimar o tio É só pinto aqui Quando cê pega Manda a busca Eu aparelho na mão Cê tá ligado Que eu sou inteligente Eu vou colocar a mão Não Porque eu tenho respeito No cara que vai na minha frente E agora parceira Agora eu faço parte dela Fala que o yoga Cheira bom Logo você cante O novo amiguinho Do pé dela E aí Pega na visão Não faz tempo Estale Parceira agora Deixa de falar Fala de cheira Fala Fala Vou colocar o moleque E cria agora Eu me bate que é branco Vamo que vamo então Vai Vamo que vamo então Vamo mandar essa daí então Vamo mandar essa daí então Aê Você tá ligado Faço rima na hora Meu mano a sua rima foi van Te atropelo com van Aqui critico o cara Depois pede foto de fan Sério Para de gritar Mano é sem ladainha Tá gritando tanto Que eu achei que tava batalhando Contra a Jessiquinha Nossa que engraçado Só que eu mando na batida Eu faço pistola e calma a rapaziada Que eu tô de cabeça erguida Ele fala da agressividade Só que agora eu mando na parada Agressividade Esse é meu estilo Se eu é trocadilho E eu nem falei nada Não tem que falar nada mesmo Não rima esmo Mano arranca sua alma Você grita Enquanto o cante te mata na calma Você tava falando que encomenda o caixão Você vai precisar de dois Um pra mim e um pros argumentos Certo? Diga seu MC E MC corresponde com a palavra Caso o contrário Você só tá brevando Por isso que você é cobrado Pera de um quebrada Lógico que não Eu vou corrigir Sabe que agora Essa é a semelhança Na verdade não é dois Vou encomendar três Um pro Salvador Um pra língua E pra sua arrogância Certo? Você vive falando que é quebrada Agora mano eu vou pro universo No seu mesmo lugar que você Você fala muito do que você é Eu represento o meu sexo Isso que é difícil Sinceramente Você chega em nenhum patamar Que é legal E os MC que te conhecia Quer te fazer ataque pessoal Quer falar até da minha arrogância Dentro da minha quebrada Eu acho que nem irmão Pode falar da minha vida Eu perco minha avatada Mas não perco a razão Claro que você Não perde a razão Sabe por que? Você é vacilão Quando tá ganhando Tá tudo bem Quando tá perdendo Ai então me faça o meu Conta o meu Certo? Ei Alô, alô É da Pizzaria? Eu queria pedir Um lanche e companhia Sim, sim Alcatra Feito na brasa Ah não Não tem? Desculpa O beijo do Mike Tá em casa Ligando que eu faço uma rica Moleque de D7 Mata rei Sem autoestima Mata o golpe Cala sua boca Porque a ideia aqui já propôs Falando no telefone Matando o MC Aline Parte 2 Ele mandou 4 versos Só que eu vou te mandar Pro fundo do universo Alô é da pizzaria Eu vou rimando na destreza O gordão mudou o pedido Que é 3 pizzas de calabresa Que é 3 pizzas de calabresa E o DC vou degustar Pra você pedir pizza Você vai na Augusta Isso aqui que é rima Moleque que explodiu Você fala Você não é Chernobyl Eu sou Chernévi Bebiu Não é pizza, mano Essa que é a levada Quando é pizzaria Saiu com a borda queimada O meu engordou O meu engordou Ele engordou tanto que O Fausto invejou Você logo você que é fã do Eminem O cara aqui no mundo mais fascista Pra ser agora Eu vou fazer minha improvisação Você é hipócrita E essa sua rima não foi Puta de uma contradição Pode pôr Faça o diz Faça o que eu quiser Eu sou Kamikaze Aproxima diz Vai ser pra você O nome dela vai ser Aze Ou Pra cá É véi Eu falei pra você Que teve umas batalhas aí Todo dia que tem conteúdo pra você Já desceu o like aí Então tá beleza Eu nem falo mais nada Porque vocês já estão ligados Vamos pegando aqui logo A nossa lista dos salves Que é o que a galera Realmente gosta De verdade Porque tipo assim A gente tá aqui Exatamente pra colocar rima boa Essa é a nossa função Por isso que O primeiro que eu vou mandar hoje É o Marlon Militão Ô louco véi Com certeza tá acompanhando o canal E tá aqui dentro do nosso âmbito Por isso que depois do Marlon O salve é da Elisa Cândido É meu mano Mandando esse salve aqui Não tem nem como fazer movimento de esquiva Por isso que depois O salve vai direto pro Caio Silva E muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau